E o Davi ainda especulou que a prova do líder de hoje será de resistência E ele disse, eu tô achando que a prova hoje é de resistência Nada em vão, hoje a prova é de resistência e só resistência Então a gente já traz pra vocês aqui também o spoiler porque a prova é de resistência, tá? E eu acho muito mais interessante porque eles não vão se alimentar bem O Boninho já falou que vai ser uma prova longa, né? Antes de vazar aí que é de resistência Então vamos ver quem é que vai aguentar muito tempo, né? A gente já viu que nessa temporada as provas de resistência estão tendo uma duração muito menor E eu acredito que hoje vai ser a mesma coisa, até porque eles não vão estar tão bem alimentados ali pra isso Mas pelo menos dormir eles dormiram, porque tem gente dormindo até agora lá naquela porcaria E tá aí, atenção a prova do líder hoje será de resistência Quem você quer que se torne o novo líder? Quero a opinião de vocês também que estão acompanhando aqui a nossa live, tanto no ao vivo quanto no gravado Pra quem vai a sua torcida? Querem que o Davi ganhe ou acham que outra pessoa sendo líder seria mais interessante? Tá? Eu acho que o Davi poderia ser o líder, sim Porque ele não foi até agora, ia colocar Yasmin no paredão Mas eu acho que teriam outras pessoas que também seriam interessantes ver ali na liderança Como a Pitel que não foi líder até hoje Poderíamos ter uma Alane, líder Alane que é um pouco VTZ até Eu acho que seria interessante, tá? Comentem aí quem vocês querem líder Quem vocês querem que ganhe a prova de hoje, tá?